Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Marco Silva, aqui para o canal MS Minha Lagoas, meu Brasil. Galera, hoje nós estamos aqui, mais precisamente, na cidade de Dois Riachos, aqui no Alto Sertão Alagoano. Aqui mostrando para vocês, mais um enchente aqui, que aconteceu aqui na cidade de Dois Riachos, né? Essa água, acredito que passou bem próximo a essa ponte aqui, que é bem, bem alta aqui, ó. Bem alto mesmo, eu considerava, acho que está uma faixa de uns 8 metros aqui, para poder chegar na ponte. E ela chegou na parte de cima, acredito, né? Veio a danificar a cabeça da ponte, do outro lado, a equipe ali da reconstrução da ponte, e eles estão fazendo o trabalho ali, né? A rapaziada aqui tomando banho aqui, ó. E aí, e os meninos ali, ó, são danados, estão pulando aqui, pessoal, olha, para vocês terem ideia, ó. Não é aconselhável, mas aí, eles sabem nadar, ó. Então, quem estiver vendo o canal aí, não vá fazer isso não, que é perigoso, tá? Eles estão fazendo aqui, digamos, não são profissionais, mas estão fazendo, né? Então, pessoal, estou aqui, estou com um rapaz aqui, estou com um rapaz aqui, ó, pode ficar mesmo. Aquele aqui da cidade do Zio Acho, aqui, é... O senhor mora aqui mesmo, na cidade, né? O prato caderno é aqui de baixo. O prato caderno é aqui de baixo. É... O senhor tem alguma lembrança da jogadora Marta, a jogadora de futebol? Tem. Jogou muito futebol aqui. Jogava aí, ali, ali, ali. Pois é, viu? Rapaz, eu, me chamo muito a atenção aqui, o que vem acontecendo com as fortes chuvas e as enchentes, né? E aqui em Dozi Acho não foi diferente que essa cheia, como o senhor frisou há pouco tempo, que ela chegou a bater nesse alambrado da ponte, né? Bateu, mas esse caminhão vai ficar sem medo. Não desse lado, mas do lado do lado, né? Eu sei. E aquela que ficou quase na minha zona, ali, ó. Aí fez a interdição aqui total, aqui, a equipe. Não tem como passar, que danificou a cabeça da ponte do outro lado, né? E eu acho, pelo que eu tô vendo aqui, é bastante perigoso, pessoal, aqui aí, ó. Mesmo com a liberação da ponte, eu vejo rachaduras, né? Aqui, nessa coluna aqui, pessoal. Aqui, nessa coluna aqui, como vocês podem observar, ó. Ela já começa a corroer aqui, ó. É uma coluna muito grande, mas é perigoso, né? Rachadura, fizeram uma pequena manutenção aqui, mas é perigoso. Olha a quantidade de, digamos que, de entulho que ficou ali, ó. Então, aí, pessoal. Quem tá gostando aí, se inscreva no canal, ativa o sininho pra notificação, novos vídeos. Marco Silva aqui, sempre mostrando e atualizando pra vocês, aqui, ó. Tô debaixo da ponte que dá acesso à cidade de Maceió, né? Mais precisamente, aqui na cidade dos riachos. Obrigado aí, amigo. O meu nome, senhor? É o Gerson, daqui da cidade dos riachos, aí, pessoal. Trabalhador aqui, com enxada na mão, aqui, ó. Sempre fazendo um trabalhinho aqui, ó. Também, aqui, ó. Quem sabe vai encontrar um tesouro aqui, enterrado aqui, que veio de cima, né? E aí? Joinha? Olha aí. A turma aqui da cidade dos riachos. Quem é jogador aqui? Não é feminino, mas... Não é feminino, mas eu quero um profissional aqui, dois riachos, viu, também? Homem, viu? Já tem a Marta, né, que é profissional. Valeu aí, pessoal. Quem gostou aí, deixa aquele likeão, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho pra notificação dos novos vídeos, tá? Olha ali, ó. Mais um ali que quer pular, olha. Corajoso. Meu Deus do céu. Olha. Meu Deus do céu. Uma altura, praticamente, quase uns 10 metros de altura tem aí, viu? Só é perigoso, cara. É perigoso, cara. E aí também pode ter, assim, alguma pedra que ele pode machucar, né? Eu já vi gente perder... É reportagem de pessoal que perde os movimentos por conta de... De salto, assim, na água. Porque você não sabe o que é que tem dentro da água, né? Pois é, né? Aí descobre muita pedra e é perigoso, né? Você pular numa altura dessa... Dois é. Olha, o grande não é corajoso aí, viu? 5 metros de altura. Vamos olhar ali se está fundo até agora. Que grande? Veja lá o canal, eu vou postar esse vídeo daqui pra amanhã, tá? MS Minha Lagoas, meu Brasil. Ativa o sininho. Deixa um comentário, viu? Também, pra eu saber... Deixa um comentário lá. Deixa um comentário lá também, pra eu saber de onde foi. Deixa a cidade, cidade e o estado também, tá? Valeu, boa. E lá vamos nós, pessoal.